Opa, e aí beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Há alguns dias atrás eu postei aqui um vídeo iniciando um novo desenho, um rosto feminino com pele lisa. Mostrei aqui um pedacinho do desenho sendo feito e hoje estou trazendo para vocês aqui a parte 2 do vídeo. Vou te mostrar todo o processo de sombreamento de uma parte do rosto, passo a passo, em tempo real. Não vai ter a narração, mas você pode acompanhar todo o processo sendo feito em tempo real, ou seja, não vou acelerar o vídeo. Você vai ver na velocidade que eu desenho mesmo, assim vai poder observar cada detalhe e tirar um aprendizado bacana sobre o sombreamento. E se vocês gostarem desse vídeo, deixar bastante like, eu posso estar trazendo a parte 3 com mais uma parte desse desenho sendo feito aqui para vocês. E se você está começando agora nos desenhos realistas, está meio perdido, sem saber quais materiais usar, qual técnica de esboço, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um super presente para você, o meu ebook Desenhos Realistas Primeiros Passos. Lá tem o passo a passo que você precisa para começar nos desenhos da forma certa. Você pode baixar gratuitamente acessando o link aqui na descrição, beleza? Então sem enrolação, vamos lá ao vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí